No tribuna dessa noite, Analdo Freitas ao vivo! No tribuna dessa noite! 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 Legítima viola caipira, não? Essa é, a de 10 cordas. A de 10 cordas? Essa daqui é brasileira de verdade. Essa é brasileira nossa aqui. Genuinamente instrumento... Conta a história que veio pelos jesuítas, pelos portugueses. Mas aqui no Brasil, ela tomou essa forma aqui que ela tem hoje, as cordas de aço, né? Antes era tripa de animal que usava as cordas. Quer dizer que foram os jesuítas que trouxeram também essa daí? Já é mais um crédito para eles? Exatamente, exatamente. Tá certo. Muito bem. Quanto tempo de carreira, hein, Analdo? Olha, que pergunta boa! Nunca contou! Acho que eu não contei! Foi, acredito, com uns 13 anos. 13 anos? Cheguei em São Paulo de 2003 para 2004. Sim, é. 13 anos, exatamente. Fala para quem está nos acompanhando, por exemplo, com quem você já tocou. Alguns, alguns. Alguns artistas? Gente, eu toquei com... Já fui de A a Z, né? É. Porque eu toquei num programa chamado Viola Minha Viola. Sim. Da saudosa Aniseta Barroso, na TV Cultura. E lá era um programa, assim, que recebia artistas de todos os gêneros, né? Dentro da cultura popular brasileira. Então, toquei desde... Junto com o Lil e Léo, Daniel, a Emílio Santiago, Jair Rodrigues, né? E viajei com esse povo todo também. Muita gente. Coisa bonita, né? Uma experiência fora do comum, né? Com certeza. Uma coisa que a gente leva como bagagem, sem dúvida nenhuma. Assim, é sempre um novo aprendizado, né? É. E tanto tocar com o artista, quanto tocar solo também. Agora, a Inésita Barroso é insubstituível mesmo, né? Porque não conseguiram... A TV Cultura também não conseguiu colocar ninguém para fazer o programa. É um incógnito esse negócio, porque realmente é um programa... Acredito que não vai sair do ar, né? Acho que eles vão dar continuidade aí de uma história diferente, mas... Para substituir a Inésita Barroso é uma coisa complicada. Realmente, ela é... Se tornou um marco, né? Se tornou um marco. Um ponto de referência, dali para lá, né? Quer ver só? Solta para a gente. Olha só o Arnaldo lá com a Inésita Barroso. Roda aí para a gente. Olha só. Parabéns, Arnaldo. Nossa, mãe, que coisa mais linda. Obrigado. Para mim é uma honra, né? Enorme de novo estar apresentando um pouco do meu trabalho aqui, instrumental. E assim como é uma honra muito grande poder estar aqui ao lado da senhora aqui. Em todas essas gravações, em todos os programas que a gente tem feito, junto com os amigos do regional aqui, o Joãozinho, o Leandro, o Scurinho, a equipe da casa e esse auditório mais lindo do Brasil aí que... Que eu já considero como uma família, né? A gente é uma família aqui já, né? É. E sem dúvida nenhuma é uma honra para mim que sair lá de Exaporã, interior de São Paulo, vim da Fazenda e estar aqui hoje ao lado da senhora, que com certeza é uma grande glória para mim. Olha só, hein? Parabéns. Obrigado. Obrigado. Ó. Que coisa bonita, gente. Que legal. Olha que surpresa boa, viu? Quanto tempo faz? Essa gravação, se não me engano, foi feita em 2013, se não me engano. Já faz um tempo, né? Não, perdão. 2012. 2012. Exatamente. Você já deu uma emagrecida boa também. É, você viu só. Que bom, né? Eu ia falar. A doutora tá ali, né? Acho que... Ei, né? Pois é, rapaz. Não tinha nem barba, né? Era um menino ainda. Pois é. Que coisa bacana. E aí, o que que você pode nos falar desse momento? Sem dúvida foi um, assim, um marco, né? Porque a gente... Recebeu um elogio. Eu participava todos os dias da gravação com ela. E... Mas a Enesita tinha uma energia muito forte. Tinha. Sabe? Você gravava com ela, mas quando você virava pra conversar com ela, com ela apresentando, ela tinha uma presença muito forte. A gente deixava... Você pode até notar ali que tava um pouco emocionada. Você tinha olhado pra ela, parecia que era a primeira vez que tava junto com ela. Não, tô notando que você tá emocionada agora. Que bonito, Arnaldo. Muita história. Fica com a gente nessa noite aqui no Tribuna. Com certeza. Um prazer recebê-lo, tá bom? Prazer com o meu. Obrigado pelo carinho. Ó, nós que agradecemos, pelo amor de Deus, ter uma viola caipira desse nível aqui no programa. É um privilégio pra todos nós. Que eu acho... Acho... Tenho certeza do que eu vou dizer. A música caipira é exatamente a música brasileira. Ponto final. Já falei isso várias vezes aqui no programa. A música caipira é a música brasileira. É a genuína, exatamente. É a genuína. É a pura sem agrotóxico. Sem agrotóxico. É essa é. Gostei. Boa. A música caipira é a música brasileira. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. falar a verdade, né? Eu acho que o festival, eu sou meio assim o festival. Por quê? Porque eu tenho, sei lá, aquela coisa de, acho que a gente, eu sou mais de somado do que concorrer, entendeu? Mas o festival tem essa coisa, né? Falei, deixa eu participar pra saber como é que é essa sensação, né? E entrei com o primeiro álbum que eu tinha, chamado Diviso das Águas, que eu tenho, aliás, e tava lançando esse CD também, e entrei, na época, na categoria jurados, né? Porque tinha categoria de votação popular, né? Então, e tinha categoria também da bancada lá, dos jurados mesmo, na época era o Miranda, o Pelão, gente que entendido, entendido. É, imaginei. Era pedreira na frente. É, aí eu levei, né? Inclusive, eu tava chegando da Alemanha daí, tava participando, o festival tava rodando, daí, e a... eles iam anunciar em Brasília quem tinha sido os vencedores, né? Nessas categorias. Eu acabei de chegar na Alemanha depois de dois dias, da Alemanha depois de dois dias, assim, uma coisa impressionante daí. Bem legal. A minha produtora, na época, pegou e me ligou e falou assim, ó, você ganhou na categoria instrumental. Eu falei, meu. Que bom, né? Bom, mas eu fiquei feliz, assim, porque... Viu só? É pra você parar de... Mas assim, ó, acho que todo mundo é vencedor, né? Todo mundo. Ah, com certeza. Ó, você que está nos acompanhando aí, a agenda do Arnaldo, ó, dia 13 de abril, já foi, né? Agora. Aqui em São Paulo, né? 15 de... é hoje, não é isso? Dia 13, não, daqui... depois de amanhã. É, então, na quinta-feira, na verdade. É verdade, perdão. Nós estamos na quinta-feira. Isso, é verdade. É hoje. Então, depois, 15 do 4, Socorro, 19 do 4, Franca. Franca. Cidade dos Calçados, vai lá comprar uma botina, que nem o... Bom, também. Que nem o Padilha falou. Depois, dia 23 do 4, Uberlândia, Minas Gerais, 27 a 29, em Oscar Bressane. Interior de São Paulo. Interior de São Paulo. Dia 13 de maio, Botucatu. 14 de maio, Curitiba. Alô, Curitiba. 19, 20, 21 de maio, em Mojiguassu. 26 de maio, São José dos Campos. 27 de maio, em Jambeiro. Não conheço o Jambeiro. É pertinho do São José, né? É pertinho? 31 de maio, Buenos Aires, Argentina. Depois, 29 de junho, Catanduva. 8 a 13 de agosto, em Rio Grande do Sul. E 26 a 28 de outubro, Uberlândia, Minas Gerais. Pois é. Vai fazer uma turma bacana. É um bate, assim, pra lá e pra cá, né? É bom que você vai somando as culturas. Arnaldo, obrigado por ter vindo. Muito obrigado. Uma feliz Páscoa pra você também. Obrigado, viu? Deus abençoe. Muito obrigado pela oportunidade. Volte outras vezes, tá bom? Já tá convidado. Isso é uma honra. Vamos terminar com música? Vou fazer aqui um tema, um tema do meu CD, aí, que é uma música bastante conhecida, né? Das salas de concerto, que chama-se, da ópera Carmina Burana, Primeiro Movimento, A Roda da Fortuna. Ah, car off? É. Demais, demais. Vamos terminar bem. Olha, e pra você, não se esqueça, hein? Amanhã tem programa especial, Tribuna aqui, especial, de Sexta-feira da Paixão, com a presença do cardeal Dom Odilo Pedro Scherer, e também com o padre Alcides Piquilo. Demais, com um musical bem bacana. Eu tenho certeza que você vai gostar. Tá certo? Beijo. Até mais. Se cuida. Tchau. 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 Tchau.